Vamos dar uma olhada agora em algo que deve ser uma grande preocupação para vocês e algo que também vai trazer alegria para vocês. Isso é uma perspectiva do casamento e como lidar com o sexo oposto. Agora, todos nós sabemos que existem alguns homens e mulheres, como o apóstolo Paulo, que tem o dom do celibato. E para quem tem esse dom, eu acredito que o Senhor basicamente tira pelo menos a maior parte do nosso desejo de ter um relacionamento com o sexo oposto, ou pelo menos dar a você força para superar esses desejos e viver em paz com eles. Eu não conheci muitas pessoas com esse dom e ousaria dizer que provavelmente a maioria de vocês aqui não tem esse dom. Muitos jovens pensam que aqueles que possuem o dom do celibato são mais espirituais e o celibatário pode ser espiritual ou não, porque ter o dom do celibato ou não não o torna espiritual. O que torna espiritual é estar no centro da vontade de Deus para a sua própria vida. E embora haja muito em mim que preciso mudar, eu sei que a parte de um casamento e sem ter filhos eu não seria o homem que eu sou hoje. E eu considero o meu casamento e os meus filhos um dos maiores privilégios que Deus já me concedeu. Agora, nós vivemos em uma cultura que realmente não valoriza o casamento como deveria. Nós vivemos em uma cultura que não valoriza as crianças como deveria. Nós matamos bebês todos os dias. Essa é a nossa cultura, a cultura da morte. E mesmo entre os americanos casados, a média de filhos da maioria dos casais hoje em dia é de um, três ou um, quatro filhos. E muitos citam como motivo para isso razões econômicas. Veja, somos o país mais rico do mundo ou um dos mais ricos e não queremos filhos. Isso demonstra que também somos uma geração muito egoísta, pessoas muito egoístas. Então, vamos falar sobre a heresia agora do namoro recreativo. Agora, eu não sei se vocês já ouviram essa terminologia. E a maioria das pessoas chamam apenas de namoro. Algumas pessoas usam a terminologia corte para viver um relacionamento de maneira mais bíblica. É um meio disso. E eu realmente não me incomodo se você usar a palavra namoro, embora eu prefira corte. Mas o que eu sou contra, e a Bíblia também é contra, é o namoro sem propósito. Agora, o que é isso? Se um rapaz viesse até mim e dissesse, olha, eu vou ter um encontro com a Suzy hoje à noite. A minha próxima pergunta seria, bem, e quando Deus começou a mostrar a você que Suzy possivelmente é a garota certa e que é a hora de você começar a pensar em casamento? Quando Deus começou a mostrar a você que Suzy é a garota com quem você deveria se casar? E o jovem responde, o quê? O que você está falando? Eu não estou falando sobre casamento, eu vou ter apenas um encontro. Isso é namoro recreativo. E é uma manifestação da nossa impiedade e do nosso egoísmo. Agora, todos nós fizemos isso. Porque, digo mais uma vez, nosso povo foi destruído por falta de conhecimento. É por isso que você está saindo com ela. Você não tem intenção de se casar com ela. Deixa eu te dizer isso. Perceba que você quer dela e desse relacionamento algo que só deveria ser dado a você dentro do contexto do casamento. Mas você quer isso sem o compromisso. Você só quer se divertir com alguém do sexo oposto. E isso é egoísta e perigoso. Isso não é másculo. Não é quem devemos ser como homens em Cristo. Agora, a prática do namoro sem propósito é tão distante das Escrituras que nem mesmo ela é abordada. É um fenômeno recente que não só não é encontrado nas Escrituras, mas dificilmente é encontrado nos anais da história humana. É simplesmente o produto de uma cultura sem Deus e sem lei, motivada pela ignorância e pela carne, ao invés de pelas Escrituras e pelo Espírito de Deus. Por que as pessoas namoram sem qualquer intenção de casamento? Por quê? Aqui estão algumas razões. Primeiro, satisfazer os desejos imorais da carne. A luxúria e os prazeres imorais. Você só quer se divertir. Você só quer sentir a emoção desse primeiro olhar. Outra razão pode ser para satisfazer as paixões sinceras, que podem até ser bíblicas, mas que você não quer buscá-la no caminho de Deus. No contexto de um compromisso vitalício com Deus, você quer abraçar sem as exigências sacrificiais de tal compromisso. O que eu estou dizendo é, muitos rapazes têm uma paixão sincera, um desejo de estar com alguém do sexo oposto, algo que é bíblico. Mas você está fazendo isso da maneira errada. Você está tentando atender a essa necessidade ou satisfazer essa paixão sem um compromisso vitalício. Outro motivo é a mentalidade de consumo. Teste vários modelos antes de tomar uma decisão. Bem, o problema é este. Rapazes, eu quero que vocês entendam isso. Você não consegue entrar em um relacionamento com alguém do sexo oposto sem criar um vínculo. Mesmo se não houver contato físico. Perceba, é impossível você entrar em um relacionamento sem que isso deixe uma marca em você e uma marca nela. De tal modo que quando você finalmente se casar com alguém, você vai para o altar, ou como um homem incompleto, porque parte de você já foi dada a diferentes mulheres. Ou você vai ao altar na companhia das lembranças das outras mulheres com as quais você já se relacionou. Isso é impossível. E, de novo, independentemente de se existe contato físico ou se não existe contato físico, é impossível não ficar em marcas. Agora, além disso, uma das razões pelas quais isso é feito é simplesmente ignorância. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Agora, eu quero que vejamos várias coisas que são muito, muito importantes. Vamos olhar para o momento do namoro, primeiro. Mas antes de eu fazer isso, eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Olha, vocês conhecem onde Cristo diz que se você odiou alguém no seu coração, é como se você tivesse cometido um assassinato. E se você olhar para alguém com desejo, é como se você tivesse cometido adultério. Preste atenção no que eu quero que vocês vejam. O que mais se percebe desses mandamentos é que Deus se preocupa com as pessoas. Deus se preocupa com as pessoas porque Deus é amor. Mas Deus também se preocupa com as pessoas porque elas pertencem a Ele. Ele as criou. E desfigurar ou contaminar alguém, mesmo com a permissão desse alguém, é uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Agora, como eu estava conversando com um jovem mais cedo, eu não sou uma pessoa violenta. Afinal, eu sou um cristão. As pessoas podem me empurrar, as pessoas podem fazer todos os tipos de coisas contra mim e eu não vou responder. Mas se alguém intencionalmente tentasse machucar a minha filha, antes disso teria que me matar. Isso não vai acontecer enquanto eu respirar. De forma alguma eu vou deixar isso acontecer. Agora, se eu, sendo mal, posso amar minha filha dessa maneira, mesmo eu, uma pessoa que renunciou à violência, me tornarei incrivelmente violento se você tentar machucar minha filha. Se eu sou assim, imagine Deus que é justo. A coisa mais perigosa, ou pelo menos uma das mais perigosas que você, rapaz, fará, é entrar em um relacionamento com uma garota que pertence a Deus. É o único caso nas Escrituras em que Deus diz, esqueça, não vou responder as suas orações. Eu, quero dizer, eu queria que você pudesse ver isso. Eu sei que quando pessoas mais velhas me disseram isso, eu não gostei, mas ainda é verdade. Eu tenho uma filha. Eu não sou um homem grande, um homem forte, meu corpo está todo quebrado. Mas você não vai machucar ela. Você simplesmente não vai fazer isso. Eu vou atrás de você. Isso é o amor que você tem pela sua filha. É absolutamente fenomenal. E pensar que daqui a 16 anos, algum garoto vai levar ela a um encontro sem compromisso? Não. E agora, imagine Deus. O amor que eu sinto pela minha filha não pode nem ser descrito como amor comparado ao amor de Deus para com a filha dele. Eu quero que vocês caminhem com esse tipo de temor no coração de vocês. E não é apenas não machucar elas. Se você vier até minha filha e tratar ela como um menino, você na mesma hora vai me ouvir dizer. Não toque nela. Não dê um tapa nas costas dela. Não lute com ela. Você nem mesmo fale com ela como você faria com seus amigos. Você está aqui por mim. Eu gostaria que Deus colocasse temor dele no seu coração para você tratar as garotas que elas queiram ou não porque algumas delas nem mesmo querem ser tratadas de uma maneira especial. Mas você as deve tratar como elas devem ser tratadas. Tratar elas com dignidade por saber que ela não pertence a você. E por perceber que cada pequena coisa que você faz para aquela garota você desonra o pai dela. e você desonra o seu Deus. Eu vou contar para vocês uma ilustração que eu costumava usar e que traduz claramente o que eu quero dizer. Imaginem que eu acordo uma manhã o primeiro dia da temporada de caça e eu acordo todo animado às três horas da manhã para ir caçar e eu vou até a garagem e vejo que o meu carro não está lá. Eu fico dando voltas. O tempo passa dá quatro, cinco, seis horas da manhã e eu procuro na minha caminhonete sem saber onde ela está. Então de repente um de vocês rapazes chega com a minha caminhonete e diz se eu acha eu só queria dar uma volta na caminhonete por um tempo aqui estão as chaves obrigado. Ou seja é uma absurda falta de respeito pegar a minha caminhonete sem minha autorização mas ainda assim você irá a uma menina sem nunca se dirigir primeiro ao pai dela e pedir a sua permissão para ter qualquer coisa com ela. porém eu sei você provavelmente nunca viu dessa forma antes eu conheço alguns de vocês são bons rapazes mas vocês são muito parecidos comigo ninguém nunca lhes disse que essas coisas antes você vai levar uma garota vai convidar ela para sair vai fazer algo com ela se lembrem se o pai dela for apenas um homem decente a filha dele é a vida dele e você terá coragem de falar com ela e pedir que ela faça coisas desonrando o pai dela porque você não foi primeiro falar com ele para pedir a permissão dele e de novo alguns de vocês tem muito mais caráter e integridade eu tenho certeza disso do que eu tinha quando eu era um um recém convertido mas quero que comecem a ver as coisas não pelos olhos da cultura de vocês mas pelos olhos das escrituras pelos olhos de dignidade humana aprendendo a restaurar a honra restaurar a honra você está entendendo? isso é extremamente importante um povo que não honra ninguém não faz isso agora você vai falar com o pai dela e ele pode apenas dizer porque você está me chamando não me importo é o quão perverso a nossa cultura se tornou se for esse o caso fale com o pastor vá alguém com autoridade na nossa vida tente honrá-lo isso é muito, muito importante vamos falar sobre isso mas agora vamos falar sobre a hora do namoro ou o momento para você começar a alimentar o pensamento de ter um relacionamento com alguém do sexo oposto agora em primeiro lugar eu quero falar sobre o despertar quando os jovens são despertados para o sexo oposto não é sinal para eles começarem a se envolver mas é o momento para começar a preparação agora em primeiro lugar nós devemos proteger as crianças nós devemos garantir que eles mantenham seu estado de inocência há muitos anos você vê garotinhas de sete oito anos que estão falando sobre namorados e namoradas isso e aquilo você entende? e é algo doentio simplesmente doentio isso apenas mostra como nossa cultura é e os adultos nos encorajam e riem disso o que apenas mostra como a nossa sociedade é pervertida as crianças deveriam estar pensando em construir casas na árvore brincando com bonecas e fazendo esse tipo de coisa mas nós somos uma cultura que está literalmente afundada em perversão perversão sexual você não consegue nem comprar um par de pneus sem ter uma propaganda que divulgue esse tipo de coisa esse é o tipo de cultura que você vive então precisamos manter as pessoas protegidas nossos filhos protegidos mas uma vez que eles despertam para isso não é um sinal para eles participarem é um sinal para eles se prepararem ok filho você entende isso? ok agora vamos até aumentar o nosso treinamento seu pai agora vai ensinar você a ser um homem para que você possa entrar nesse tipo de relacionamento você está entendendo? agora eu quero falar eu quero falar com vocês agora sobre a mentira da adolescência a adolescência é uma mentira é uma mentira ok adolescência é geralmente definida como o estágio entre a infância e a idade adulta quando um jovem está descobrindo a sua identidade afirmando a sua independência é a invenção é a invenção do pensamento evolucionário e é o maior obstáculo para o crescimento de uma criança até a idade adulta em primeiro lugar como eu disse no início a adolescência é tida como algo que resultou da evolução ok há esse período entre a infância e a idade adulta em que uma criança afirma sua independência o que as pessoas costumam chamar de o adolescente que ficou rebelde isso realmente não é encontrado na história humana até que começou a ser promovido na cultura ocidental esse senso comum que espera que todo adolescente se rebele que ele deveria se rebelar que há algo errado se o adolescente não se rebelar contra a autoridade isso não está nas escrituras isso não é bíblico de maneira alguma isso não é agora o nosso conceito de adolescente faz com que o adolescente tenha permissão para participar de alguns privilégios da idade adulta sem ser obrigado a assumir as responsabilidades da idade adulta agora escute isso é muito importante imagine uma sala cheia de pessoas com 13 ou 14 anos de idade se eu entrasse e dissesse essa noite eu vou conversar com vocês que são adolescentes eles não ficariam ofendidos e nem você mas se eu entrasse e dissesse ok crianças hoje eu vou estar falando com vocês meninos sobre certas coisas que são muito importantes a maioria desses jovens a quem eu chamei de menino iriam dizer não sou um menino bem então o que você é eu vou ser um homem não eu sou um adolescente veja a vantagem ninguém ninguém vai me chamar de menino embora eu não seja um homem eu estou nessa fase de adolescência onde exijo que as pessoas me deixem participar do privilégio da idade adulta embora eu não possa assumir as responsabilidades da idade adulta deixa eu jogar o jogo mesmo que eu não esteja preparado ou não mereça estar lá ou posso até mesmo não aguentar estar lá alguns de vocês estão assim agora eu não quero ser ofensivo é apenas a verdade alguns de vocês se definiriam como um homem maduro muitos de vocês diriam eu não sei então como você se chamaria ninguém me chama de menino como você quer ser chamado você entende vejo que você afirma ser capaz de participar de todos os privilégios da vida adulta embora não tenha assumido as responsabilidades da vida adulta isso é adolescência você entende você pode sair dirigir seu carro e ficar bêbado fazer sexo e você pode fazer isso e aquilo como um homem embora não possa assumir nenhuma das responsabilidades nem está preparado se eu fosse chamar alguém para caçar ursos comigo alguns ursos diria antes me mostra se você sabe atirar porque quanto quando tem um urso no seu caminho é melhor você não entrar deixe-me ver a sua técnica deixa eu ver como você coloca quantas flechas naquele alvo em 30 metros deixa eu ver o que você pode fazer bem eu não consigo então você não pode caçar um urso antes você precisa estar preparado você precisa se preparar e mais uma vez deixa eu repetir porque é muito importante para você entender isso entender o que você é nós vivemos em uma cultura às vezes quando minha esposa precisa ir ao shopping e eu vou com ela e observo as pessoas e eu volto furioso e é sempre a mesma coisa não sei se são ou não meninas ou se não são homens eu não sei o que são eles tem pomos de adão então eu sei que eles são machos mas eles andam pelos shoppings com seus penteados não tem postura só se vê neles pulseiras e tudo mais eles só ficam andando atrás das garotas onde elas vão é absolutamente patético onde estão os homens mas veja mesmo enquanto você não tem que ser menino você não tem que ser um homem você pode estar no meio você pode ser um adolescente você pode ser alguém naquele estágio de desenvolvimento coloque isso na sua mente algo que acha que é muito saudável ou você é um menino ou você é um homem agora também coloque isso na sua mente você não possui o direito de começar a pensar sobre um relacionamento com o sexo oposto não é o seu direito você ganha o direito se preparando você só pode pensar em entrar em um relacionamento com o sexo oposto quando você for um homem quando você for um homem se você não é você não tem uma fonte de renda você não deve tocar a filha de um outro homem ou se relacionar com a filha de algum homem você não tem que fazer isso eu quero que vocês apenas olhem para a universidade por um momento qualquer universidade no meu tempo a universidade era um mercado de carne eu não consigo imaginar que foi reformado e ficou melhor quero dizer até mesmo os escritores seculares em Sodoma e Gomorra relatavam que as universidades não possuem padrões morais sobre liberdade sexual e todas essas coisas diferentes que estão acontecendo que estão simplesmente acontecendo mas vamos pensar sobre isso pensem em 5 mil jovens que nunca foram treinados na masculinidade em uma universidade nunca foram treinados em boas maneiras com respeito autoridade nada disso eles são apenas o produto de horas e horas de Bob Esponja então vocês colocam com 5 mil meninas que nunca foram ensinadas por uma mulher piedosa elas nunca foram instruídas na piedade modéstia castidade pureza nada disso e você junta os dois grupos e o que você tem é a típica universidade moderna uma típica universidade moderna isso isso é uma realidade não estou dizendo isso para machucar vocês estou dizendo isso simplesmente porque é verdade simplesmente porque é verdade agora as pessoas sempre me perguntam bem o que devemos fazer bem comece com você você não pode voltar e reiniciar sua vida eu não posso voltar e reiniciar a minha vida eu gostaria de ter tido uma infância diferente eu gostaria de ter tido uma instrução diferente eu gostaria de ter conhecido a bíblia e feito todas essas coisas de forma diferente o fato é que vai haver coisas que eu nunca vou ser elas estão perdidas para mim eu comecei muito tarde sabia tão pouco sobre a masculinidade não sabia nada sobre isso mas aqui está o ponto a reforma pode começar com a minha casa a reforma pode começar com os meus filhos eu nunca vou escalar a montanha toda mas posso carregar minha família a montanha acima o mais longe que eu puder e de lá eles podem decolar e ter uma oportunidade melhor do que eu tive você entende? é a história que você conta os homens voltam da segunda guerra mundial trabalham o tempo todo em uma fábrica porque querem dar aos filhos coisas que eles nunca tiveram e eu também quero trabalhar o tempo todo para dar aos meus filhos coisas que eu nunca tive mas não são coisas materiais são coisas piedosas são integridade de caráter a semelhança de Cristo agora o perigo da adolescência como já disse é permitir que o jovem maturo participe de atividades que requeram maturidade adulta para evitar danos graves e para evitar esses danos graves também e uma vez que os jovens podem exigir os privilégios da idade adulta sem nunca assumir a idade adulta eles nunca se tornam adultos eles nunca se tornam adultos eles nunca se tornam homens e você vê caras com a minha idade e que não cresceram ainda para eles é tudo sobre sair do trabalho e ficar no bar ir para jogos de basquete com os amigos olha você sabe que ir a jogos com os seus amigos não é ruim mas essa é a vida deles é tudo o que eles pensam só brincar com os botões você sabe apenas sair fazendo esse tipo de coisa homens de 49 anos de idade esse é o tipo de cultura em que você está crescendo e precisa entender há um tempo para todas as coisas não é que todas as coisas sejam ruins há uma boa hora para se estar com os amigos é um bom momento para fazer o que você fez essa noite para todas as coisas mas viemos de uma cultura que é consumida por essas coisas estar aqui essa noite sair com seus amigos essas coisas são maravilhosas mas não são o centro da sua vida você está entendendo? você vê que o centro da sua vida é a sua esposa os seus filhos e o mais importante para você é Deus e você e você ser tudo o que Ele quer que você seja agora quero que olhemos em primeiro lugar para uma verdade primária e indispensável tanto o homem quanto a mulher devem compreender o propósito divino para o casamento eles devem ir além do romance para a realidade bíblica agora vamos olhar algumas coisas em primeiro lugar por que casar? por que se relacionar com o sexo oposto? bem, 1 Coríntios 10,31 portanto quer com mais quer beber mais ou faz qualquer outra coisa fazer tudo para a glória de Deus Deus eu quero fazer isso por Ti para o Seu louvor e a Sua glória Sua honra isso é tudo sobre Ti ok? em segundo lugar o avanço do reino de Deus Jesus disse orai pois dessa maneira Pai nosso que estás no céu santificado seja o Teu nome venha o Teu reino seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu eu teria amado ter visto o rosto de Jesus Cristo quando Ele disse essas palavras eu acho que teria sido maravilhoso e teria sido assustador eu quero dizer aqui estava um homem que viveu para a glória de Deus tudo o que Ele fez foi para a glória de Deus e quando Ele falou essas palavras santificado seja o Teu nome o Teu nome em toda a criação Seu nome seja especial seja destacado acima de todo nome receba a Sua supremacia venha o Teu reino seja feita a Tua vontade todas as coisas que Jesus fez foi sobre isso e é por isso que você entra em um casamento é por isso que você vai para a escola é por isso que você faz todas as coisas que você faz para que o nome de Deus possa ser adorado seu reino possa vir a vontade possa ser feita é por isso que você existe e isso não é claustrofóbico é o que liberta um homem você realmente viver para algo e você realmente morrer por algo é como ter todas as fibras do seu corpo ressuscitadas para viver desta maneira às vezes eu esqueço de quantos homens ao meu redor vivem sem um propósito eu não posso imaginar isso mas viver com um propósito não se trata apenas de ser um missionário isso não é a linguagem de um missionário ou de um pregador ou de um cara que é martirizado na América do Sul não esta palavra é para cada um de vocês se você é cristão se você é engenheiro empresário vendedor seja o que for que você se torne professor ortodontista não importa toda a sua vida é voltada para isso e eu faço isso o meu propósito principal é a glória de Deus que seu reino venha para que a sua vontade seja feita entre no casamento com essa mentalidade eu entro neste relacionamento com essa garota para que Deus seja glorificado de uma forma que ele nunca poderia ter sido glorificado se eu não entrasse de modo que o reino não viria nem a vontade de Deus seria feita de maneira que deveria comigo tendo um relacionamento com essa mulher é sobre isso que essa palavra é agora no nosso casamento uma das coisas mais importantes que fazemos como homens é demonstrar para as pessoas o que parece o relacionamento entre Cristo e a sua igreja quando as pessoas olham para o meu relacionamento com a minha esposa elas devem enxergar o que o relacionamento de Cristo com a igreja é agora deixa eu dar um exemplo de como isso funciona digamos que eu cheguei em casa após uma longa viagem estou muito cansado estou esgotado cansado eu chego até a porta da minha casa minha esposa é uma senhora muito piedosa mas dessa vez vamos dizer que ela realmente não tem uma atitude muito boa sobre toda a situação e vamos dizer que ela está com raiva e que muitas coisas estão acontecendo ok eu abro a porta há três semanas que estou travando batalhas lá na Ásia eu volto para casa espero ser recebido quase que como uma recepção de um herói mas eu sou recebido na porta com problemas e raiva e todos os tipos de coisas agora o que que isso representa Cristo me deu a oportunidade da soberania de Deus me deu a oportunidade de representar a aparência de Cristo neste planeta para me referir a ela como amor incondicional com relacionamento imaculado e incorruptível para através dessa responsabilidade ensinar ela como ela deveria ser você entende? o casamento deve representar o relacionamento de Cristo com a igreja também para levantar uma herança piedosa para o Senhor nós lemos a passagem sobre Abraão em Gênesis 18 19 eu escolhi para que ele ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele que guarde os caminhos do Senhor casamento tem o propósito de que? representar Cristo mas também demonstrar aos seus filhos o que o amor do Pai é e também para levantar uma herança piedosa para o Senhor e rapaz eu quero mostrar para vocês uma coisa isso requer sacrifício agora há outro propósito eu mencionei a glória de Deus o avanço do reino de Cristo e aqui está outra coisa conformidade com Cristo agora eu quero que vocês ouçam algo Romanos 8 28 sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito esse bem é o bem de Deus que ele está tentando fazer na nossa vida isto é nos conformar a imagem de Cristo Deus tem esse grande propósito que é dar você o caráter de Cristo agora esse é o grande propósito do casamento te fazer parecido com Cristo um jovem vem até mim e diz cara eu quero me casar com fulano de tal e eu pergunto porque e ele responde ela é linda adoro estar perto dela quando eu estou com ela eu me sinto muito bem isso é absolutamente maravilhoso quando ele termina de falar quando ele termina de falar eu digo isso a ele deixa eu ver se eu entendi você quer casar com ela porque ela satisfaz todos os seus desejos egoístas e egocêntricos ele diz não não é isso que eu quero dizer eu respondo mas é isso que você diz que queria casar com ela porque ela é linda e o que você vai fazer quando ela não for mais bonita o que você vai fazer quando outra pessoa parecer mais bonita do que ela você pode fazer o que a maioria dos homens fazem se divorciar dela e você acha que está falando dela mas quando você não estiver mais falando dela o que vai acontecer você vai falar da secretária dela e você vai deixar ela você entende muito do que nós pensamos ser amor nada mais é do que basearmos nossa vida nos nossos próprios desejos egoístas também as pessoas tem essa ideia de amor que é que é que é mítica é um desenho animado deixa eu dar um exemplo de um homem e uma mulher que são ambos casados com outras pessoas mas eles tem um caso e o que eles dizem ah não podemos evitar foi apenas amor você sabe que é maior do que nós dois você sabe né apenas pense no que eles estão dizendo eles distorceram o amor em uma força pessoal ou impessoal que realmente existe no universo mais poderosa do que as pessoas que pode levar elas a fazer coisas más você entende eu me apaixonei eu não estou mais apaixonado por ela você não pode me culpar eu não estou apaixonado por ela você entende o amor foi embora nos deixou nos abandonou nós transformamos o amor nesta força que pode controlar as pessoas isso é absolutamente insano isso não é amor é o que está em todos os filmes que você já assistiu era mais forte que nós onde está esse poder do que você está falando não o que era maior do que vocês dois eram as suas luxúrias não tem nada a ver com amor você entende por que nos casamos bem vamos falar mais tarde se tivermos tempo vamos falar sobre todas as coisas maravilhosas do casamento desde o romance até você ter sua linda esposa e todo esse tipo de coisa que são absolutamente incríveis mas a base do casamento é Deus me chamou para eu dar a minha vida por uma certa filha dele Deus me chamou com um chamado irrevogável assim como ele me chamou para o campo missionário e todo o resto ele me chamou para dar a minha vida por sua filha Rosário Casado que agora é senhora Rosário Washer esse é o meu chamado e é de Deus agora se ela é linda louvado seja o Senhor se ela for deformada em um acidente eu não vou para lugar algum por que? isso não é sobre eu era sobre eu me casar com ela porque ela é bonita eu me casei com ela por causa de um chamado irrevogável alguém pode dizer nós só temos uma vida não, nós cristãos mas um homem sem salvação pode pensar assim eu só tenho uma chance de felicidade estou indo para isso vai em frente então se você é cristão você não acredita nisso você entende? Deus chamou você para comprometer a sua vida com essa pessoa isso é o casamento se for maravilhoso louvado seja Deus se ele desmoronar você não vai para lugar nenhum agora aqui está algo muito importante sobre o casamento quando você se casar alguns dias depois do casamento você vai pensar o que? por que eu fiz isso? ela não vai ser a pessoa que você pensava que ela era ela vai ter pontos fracos que você nem sabia que existiam ok? e deixa eu te dizer ela vai ter fraquezas em algumas das áreas onde você mais queria que ela não tivesse fraquezas quem fez isso? o diabo? não Deus por que? porque casamento é sobre sua conformidade com Cristo e em outras palavras conformidade com Cristo é aprender a amar incondicionalmente e aqui está a questão como você pode aprender o amor incondicional se você é casado com uma mulher que atende todas as suas condições como você pode aprender a praticar a graça com uma mulher que faz tudo certo você entende? você tem que se perguntar repetidas vezes o que eu sou o que vim fazer nessa vida nesse mundo é sobre mim ou sobre a vontade de Deus e aceitar ser conformado com a imagem de Cristo não fazer o que eu quero mas o que Deus quer rapazes o mundo inteiro está se despedaçando por causa de desejos egoístas o que motiva as guerras e tudo mais desejos egoístas porque as pessoas se divorciam desejos egoístas desejos eu, 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 eu só eu tudo eu não você morre para si para servir e ao fazer isso encontra a maior alegria agora eu quero falar com vocês por um momento sobre quando um jovem deve iniciar um namoro o princípio bíblico é simples e desafiador um jovem pode buscar um relacionamento com o sexo oposto depois que ele abraçou a idade adulta em suas responsabilidades se vocês não abraçaram a idade adulta em suas responsabilidades então esqueça o sexo oposto porque garotinhos não podem fazer isso e eu entendo se algum de vocês aqui quererem lutar comigo por causa disso mas já vou avisando que serão necessárias duas ambulâncias para nos transportar eu estou realmente tentando abrir a mente de vocês e isso é assim esta é a ideia olha você quer isso você quer ser um atleta você quer ter certas coisas e isso é absolutamente maravilhoso e olha você não pode chegar lá a menos que você se prepare alguns de vocês podem ter bolsa de estudo vocês não conseguiram essas bolsas sem se prepararem no esporte um dia você queria jogar futebol você queria jogar beisebol ou o que quer que seja então o que você disse eu quero fazer isso então o que você fez você se preparou e isso significa que você abriu mão de várias outras coisas cortou relacionamentos fez todos os tipos de coisas para se preparar é a mesma ideia que você precisa ter eu quero ter um relacionamento com o sexo oposto eu quero me casar um dia absolutamente maravilhoso agora se prepare se prepare agora vamos ver algumas coisas que devem acontecer na sua vida antes de você possa pensar sobre sexo em primeiro lugar um homem deve estar disposto e ser capaz de separar de pai e mãe e formar uma nova unidade familiar ouça o que diz Gênesis 2.24 portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne agora em primeiro lugar o texto diz por essa razão um homem deve deixar o seu pai e a sua mãe não um menino um homem deve deixar o seu pai e a sua mãe deixar é uma palavra muito forte que é traduzida de uma palavra hebraica que significa deixar para trás partir abandonar negligenciar o ponto não é que nós devemos negligenciar nossos pais o que quero dizer é que nos separamos deles e nos tornamos uma unidade familiar totalmente diferente sustentando-nos por conta própria você hoje em dia é capaz de fazer isso agora deixa eu dizer algo aqui isso é muito importante eu não teria de dizer isso 500 anos atrás mas eu tenho que dizer isso agora e não é culpa de vocês é apenas a realidade que vocês vivem e eu quero aplicar isso com sabedoria vocês estão na faculdade alguns de vocês são caras nobres vocês trabalham duro vocês estão na faculdade vocês estão estudando e agora vocês simplesmente não podem deixar o pai e a mãe de vocês vocês talvez não poderiam se sustentar completamente inteiramente talvez um monte de coisa assim isso não significa necessariamente que você não pode estar pensando ou mesmo entrando em um relacionamento para se casar ok porque nós vivemos em uma época diferente alguns de vocês são nobres alguns trabalham duro mesmo estudando vocês procuram ter um emprego mas vocês não podem realmente fugir talvez seu pai ainda esteja te ajudando com um seguro de carro talvez ele esteja pagando parte da sua mensalidade eu não quero te desanimar mas vou te dizer uma coisa se seus pais fazem tudo isso e você apenas estuda e eles cuidam do resto você deve parar agora mesmo com essa ideia de pensar em uma companheira agora se você é jovem está estudando muito seu pai aprova o que você está fazendo você está trabalhando muito está fazendo o que tem que fazer e Deus traz alguém para a sua vida vai em frente ok eu não quero que você pense que estou dizendo que só porque você está na faculdade você não pode estar em algum relacionamento mas você você entende o que eu quero dizer se você é um menino e sua mãe e seu pai ainda estão cuidando de tudo para você você não precisa pensar em ter uma mulher mas se você está indo agora com a sua universidade você está trabalhando duro e você sabe para onde você está indo e você vê que está progredindo seu pai aprova o que você tem feito e outras pessoas ao seu redor vem você se tornando um homem embora ainda dependa um pouco da sua mãe e do seu pai ok rapazes então está ok ok só que o texto diz para deixarmos o nosso pai e a nossa mãe eu amo a minha mãe depois que meu pai morreu ela criou a mim e minhas duas irmãs e nos colocou na faculdade ela fez todos os tipos de coisas mas quando me casei minha mãe não era mais a pessoa mais importante da minha vida eu cuidei da minha mãe mas a minha esposa é a pessoa mais importante da minha vida ok eu me juntei a ela juntar no hebraico significa agarrar para ficar perto a pegar para guardar manter fechado agora deixa eu te dizer uma coisa um novo relacionamento com um cônjuge com uma esposa resulta em mudanças marcantes em seus outros relacionamentos você muda o seu relacionamento com seus irmãos com seus melhores amigos seus colegas de trabalho até meus colegas de trabalho no ministério isso é particularmente verdadeiro em relação ao sexo oposto quando um homem diz sim para sua esposa no dia do casamento ele está dizendo não para todas as outras mulheres do planeta ok você entrou em um novo relacionamento e um relacionamento que é a sua prioridade agora já disse de novo que gosto de caçar andar de caiaque fazendo todos os tipos de coisas canoagem pesca todos os tipos de coisas com os meus filhos com alguns dos meus amigos eu faço coisas assim afinal de contas como todos aqui eu não estou isolado do restante do mundo mas essas coisas não são a minha prioridade a parte principal ok a parte principal do meu tempo é a minha esposa a minha esposa e deve ser a minha esposa deixa eu colocar isso da seguinte maneira é uma ilustração realmente grosseira é apenas uma hipérbole um exagero mas dá uma ideia do que eu estou falando se eu estou em um bar com a minha esposa e meus três filhos eu sou o único que sabe nadar e o bar começa a afundar quem que eu vou salvar eu vou salvar a minha esposa agora é claro que eu vou tentar salvar todos mas a questão é que a prioridade na minha vida é a minha mulher não sou uma carne com os meus filhos sou uma carne com a minha mulher mas há uma parte boa nisso o homem que ama sua esposa mais do que qualquer pessoa neste planeta terá os filhos mais felizes do mundo terá os filhos mais protegidos do mundo porque eles estão olhando para isso papai está presente essa casa é como uma rocha ok isso é muito muito importante você sabe porque dizem que não há amor como o amor de mãe em primeiro lugar a bíblia não diz isso mas eu aprecio isso mas quero que você pense sobre muitas mulheres que amam seus filhos de forma parasitária porque o seu marido não está atendendo as suas necessidades emocionais então elas se apegam aos filhos e se alimentam deles mas os filhos não foram dados a uma família para atender as necessidades emocionais dos pais é por isso que quando uma senhora que foi negligenciada por seu marido tem um filho e o seu filho é tudo para ela então uma jovem moça aparece e quer se casar com o filho dela aquela mãe vê aquela jovem como uma dúltera alguém que está roubando o filho dela veja como o pecado pode simplesmente gotejar e matar você em toda parte agora vamos ver agora sinais importantes de maturidade masculina vamos ver o que é um homem maduro em primeiro lugar uma devoção pessoal uma experiência sua com Deus e quando eu digo isso nenhum de nós é uma ilha para nós mesmos não há lobo solitário no cristianismo todos nós precisamos de outras pessoas mas se você é cristão só por causa da força do seu pai da força de sua mãe ou de quem quer que seja você nem deve começar a pensar em um relacionamento com alguém do sexo oposto por favor não faça isso com elas porque quando você entra em relacionamento e se casa você se torna o chefe e haverá alguém lá para você ajudar então a sua devoção particular a Deus deve ser um compromisso deixa eu dar um exemplo negativo nas escrituras o rei Joás quando estava debaixo de uma figura de autoridade piedosa ele fez o que era certo aos olhos do senhor mas quando ele saiu dessa autoridade ele fez algumas coisas muito más e se afastou do senhor ouça o que diz em segunda crônica crônicas 24 1 tinha Joás sete anos de idade quando começou a reinar e quarenta anos reinou em Jerusalém e era o nome de sua mãe Zíbia de Berzeba e fez Joás o que era reto aos olhos do senhor todos os dias do sacerdote Joiada porém ouça também segunda crônica 24 17 18 porém depois da morte de Joiaba vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei e o rei os ouviu e deixaram a casa do senhor Deus e seus pais e serviram as imagens do bosque e aos ídolos então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa dessa sua culpa o tempo todo enquanto Joás tinha alguém acima dele ele foi um rei piedoso mas assim que essa autoridade foi removida ele abandonou o senhor veja antes de pensar em liderar alguma filha de Deus antes de ser a cabeça dela antes de casar com ela é melhor você ser um homem espiritual sem a ajuda do seu pai e da sua mãe é melhor você ser capaz de se manter por conta própria no final Joás assassinou Zacarias o filho do sacerdote que cuidou dele ok agora também sobre os sinais importantes de maturidade masculina em primeiro lugar uma devoção pessoal sem a ajuda de Deus em segundo lugar a devoção ao propósito de Deus no contexto da família já conversamos um pouco sobre isso você vai se casar não porque as garotas são lindas você vai se casar porque você acredita que Deus chamou você para esse casamento para dar a sua vida para abençoar uma filha dele para cuidar dela e levantar uma herança piedosa para o Senhor agora outro sinal de maturidade é o conhecimento e a aplicação das escrituras você conhece as escrituras? você vai ter que liderar uma mulher você vai ter que ir ensinar as crianças você conhece bem as escrituras no Peru na Amazônia o destino do pastor eu irei usar isso como ilustração o Rio Amazonas é um rio muito perigoso muito perigoso as correntes são muito fortes há muita água passando mas também é perigoso porque debaixo da água pode haver troncos de árvores enormes que você mal consegue ver e que podem rasgar um barco em pedaços ok? e já ouvi pastores escreverem homens que não eram homens das escrituras mas eram chefes de família ele se dizia como um cego indo em alta velocidade em uma lancha descendo o Amazonas com o barco cheio de dinamite e sua esposa e filhos juntos você entende? você toma uma decisão tola e basicamente você é o único responsável pela decisão tola com a sua família você machuca sua esposa você machuca seus filhos e você será responsabilizado por Deus os homens sempre gostam de dizer que são os cabeças possuem autoridade pois bem essa chefia e autoridade coloca você no centro das atenções do julgamento de Deus você é responsável agora pela filha dele você é responsável pelos filhos que ele te deu e isso é extremamente importante rapazes é por isso que eu digo pode ser uma coisa terrível ouça isto esta é a maneira que o rei deveria agir em Israel em Deuteronômio 17, 18 e 20 diz será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino então escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda para que prolongue os dias no seu reino ele e seus filhos no meio de Israel isso é o que a autoridade deve fazer se você vai se tornar um marido você se torna uma autoridade a autoridade de uma família toda a sua vida deve estar nas escrituras mas observe duas coisas aqui que são extremamente importantes ele diz que o seu coração não pode se elevar acima dos seus compatriotas uma pessoa que tem autoridade começa a abusar da autoridade se não andar no temor do Senhor ela começa a fazer coisas e a tratar as outras pessoas como se fossem inferiores a ele e não percebem que a razão pela qual receberam autoridade foi para servir não para ser servido você receber autoridade para usar a sua autoridade para abençoar outras pessoas é por isso que você também tem autoridade para que eles não se desviem porque se o rei se desviar ele lidera todo o país da mesma maneira que se um homem se desviar ele afasta toda a sua família de Deus e será responsabilizado por isso agora outro sinal de maturidade é um caráter semelhante a Cristo um caráter semelhante ao de Cristo isso é mostrado em Gálatas 5 mas o fruto do Espírito é amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão e domínio próprio caras a maior necessidade da minha esposa eu posso dizer isso exatamente qual é a maior necessidade da minha esposa é que seu marido seja mais parecido com Jesus Cristo a maior necessidade dos meus filhos é que eu seja mais como Jesus Cristo a maior necessidade do mundo é que eu seja mais como Jesus Cristo e você pode dizer a mesma coisa agora essa é uma busca que começa no dia em que nos convertemos e continua até o dia em que nós morremos e nenhum de nós nem mesmo o apóstolo Paulo vai alcançar a perfeição mas uma coisa que você deve fazer é você deve levar isso a sério não tanto sobre o que você faz você deve levar a sério o que você é porque o que você faz fluirá de quem você é homens nós estudamos as escrituras não para que possamos lutar contra alguém doutrinamente nós estudamos as escrituras para que possamos ser conformados a imagem de Cristo é por isso que nós fazemos isso então precisamos da escritura desesperadamente precisamos da oração desesperadamente homens é quem nós somos que afeta aqueles ao nosso redor e não apenas o que nós fazemos agora outra coisa muito importante que mostra a maturidade é a força moral ouça algo aqui que não é não é tanto assim da nossa cultura 1 Coríntios 16,13 Paulo diz estejam vigilantes mantenham-se firmes na fé sejam homens de coragem sejam fortes agora eu quero que vocês observem algo aqui isso é muito importante ele diz haja como homem as escrituras nos ensinam que os homens agem de maneira diferente das mulheres você foi criado em uma cultura onde dizem que os homens não agem da maneira diferente das mulheres e as mulheres não agem da maneira diferente dos homens você vive em uma cultura onde se os homens praticam a masculinidade deles eles se envergonham das pessoas ao redor deles as quais os zombam e as mulheres são aplaudidas por manifestarem masculinidade os homens de hoje em dia são aplaudidos por manifestarem feminilidade e as mulheres são aplaudidas por manifestarem masculinidade vai entender né vai entender rapazes não se adaptem ao jeito deles ele diz seja forte eu quero dizer te digo eu sou casado eu me casei com a mulher perfeita pra mim se eu entro na internet é como se 10 mil pessoas estivessem pedindo pela minha morte acabei de pregar em um lugar onde todo mundo quer me espancar depois então eu chego em casa me sentindo meio triste minha esposa diz o que está acontecendo eu digo esses caras vão me bater esses caras estão me destruindo todo mundo está contra mim e ela diz eles deveriam estar contra você isso é o que você faz homem de pé vá lá e lute novamente é o que você é chamado para fazer isso é o que os homens fazem eles se posicionam contra a falsidade vá lá e lute homens aqui está o que eu quero que vocês percebam isso é algo que vai te ajudar mais tarde quando você se casar digamos que todo o inferno está se soltando todo mundo acaba de chegar ao seu escritório com cartazes contra você todo mundo te odeia acontece comigo dia sim dia não eu entro no meu carro e dirijo para casa tentando acalmar meu coração e quando eu paro na garagem eu não saio daquele carro até que eu resolva alguns problemas não é sobre mim não é sobre minhas lamentações não é sobre minhas necessidades não é sobre minha emoção não é sobre nenhuma dessas coisas bobas que as pessoas estão dizendo vocês como homens precisam entender a minha única preocupação é sair daquele carro e entrar naquela casa forte e alegre porque os fados que devo carregar como homem não é a minha esposa que deve carregar nem são os meus filhos que devem carregar mas disseram que você precisa se casar com uma mulher que pode simplesmente carregar você basicamente você pode compartilhar todas as suas emoções com ela não deixe apenas suas emoções ruins morrerem ok apenas morra para toda aquela conversa psicológica e tudo mais que lhe disseram que deveria estar se sentindo por dentro diga não aos seus sentimentos e como minha esposa diz homem levante-se e apenas faça isso carregue o fardo lance as suas preocupações sobre Cristo porque a sua esposa não foi criada para carregar os seus fardos seus filhos não foram criados para carregar os seus fardos e os irmãos em Cristo podem carregar alguns dos seus fardos mas rapaz eu quero lhes dizer honestamente eu vejo garotos que estão se reunindo e parece um bando de menininhas eles foram treinados para falar de uma certa maneira é incrível é como como quando quando terríveis catástrofos aconteceram durante a minha infância não para mim mas para a nação entre outras coisas ninguém foi as escolas fornecendo conselheiros para as crianças que estavam emocionalmente perturbadas porque pensaram que o mundo estava chegando ao fim começaram a fazer isso quando os psicólogos nos disseram que é assim que estamos sentindo e precisamos tirar isso do nosso sistema eles nos treinaram como o cachorro de Pavlov apenas para sermos moles há um versículo bíblico lançando seus cuidados sobre Cristo e se há um irmão fortalecendo outro irmão isso é bom e as vezes todos nós precisamos disso mas rapazes até as canções cristãs de hoje em dia ouço alguns desses caras cantando essas canções e eles estão apenas reclamando de todos os seus sentimentos que me fazem querer vomitar não é o que você é você está sendo recriado a imagem de algo que não é bíblico de novo não leve isso ao extremo não estou dizendo que você não pode compartilhar suas necessidades não estou dizendo que você não pode fazer nada disso mas tenha muito cuidado eles transformaram os homens em pequenos cestos de lixo emocional isso não é o que nós somos nós devemos lidar com problemas nós devemos carregar fardos nós devemos carregar coisas e não incomodar nossas esposas aos nossos filhos com eles isso fica conosco de novo há vezes que nós podemos compartilhar com a nossa esposa mas caras tenham muito cuidado ao se tornar essa pessoa emocionalmente carente isso não é o que você é não é o que você foi criado para ser agora veja Jeremias 12 o Senhor o Senhor fala muito comigo através desse versículo se você correu com homens e eles o cansaram como poderá competir com cavalos se você tropeça em terreno seguro o que fará nos matagás junto ao Jordão vou lamentar Senhor você sabe que essas pessoas disseram isso essas pessoas estão escrevendo sobre mim essas pessoas dissorceram o que eu disse nesse livro e isso não aconteceu dessa forma e todas essas outras coisas diferentes e a resposta é Paul se você não pode correr e ser forte no meio disso quão forte você será quando eles jogarem você na prisão quão forte você será quando for a um tribunal de justiça e eles contaminam totalmente o seu nome e acusam você de coisas que você nunca fez como você vai ficar quando um dia alguém colocar uma arma na sua cabeça e mandar você me negar se você não pode correr como você vai correr quando realmente ficar difícil há uma força que devemos ter e precisamos cultivar essa força rapazes vocês vivem em uma cultura que está cultivando suas fraquezas eles querem que vocês sejam fracos eles querem que vocês sejam efusivos eles querem que você seja uma água viva isso não é o que Deus quer que vocês sejam agora vamos a mais um ponto aqui que é muito importante um dos maiores sinais de maturidade é o trabalho Valde Balcan era um querido amigo meu eu aprendi muito com ele ele me disse um tempo atrás ele disse assim depois de falar com um jovem que queria cortejar a minha filha ele disse depois de falar com ele sobre a sua espiritualidade sobre a sua caminhada com Cristo ele disse a próxima coisa que eu vou investigar é isso eu vou dizer jovem você se deleita em Deus honrando o trabalho se não te deleitas trabalhando duro saia da minha casa de novo você foi criado em uma cultura que não se agrada de Deus honrando o trabalho árduo você na verdade é o tolo na nossa cultura o cara legal é aquele que passa despercebido e não faz nada mas ganha mais dinheiro do que todo mundo não é aquele que deve ser admirado aos olhos de Deus nem aos olhos de Deus e nem mesmo aos olhos do seu avô se você tiver avô vivo vá para casa e pergunte a ele você se deleita em Deus honrando o trabalho árduo posso fazer com que um jovem seja tão burro quanto um tijolo mas se ele trabalhar duro se ele trabalhar duro ele pode superar qualquer outra pessoa Deus honra o trabalho deixa eu dar a vocês algumas coisas das escrituras em primeiro lugar a preguiça na igreja primitiva era considerado um dos sete pecados capitais um dos pecados capitais são vícios capitais junto com a gula ganância cólera inveja e orgulho e outros preguiça era considerado um pecado mortal era considerado um pecado mortal ser um preguiçoso hoje em dia você vê muitos filmes e coisas que acontecem quem é o cara que acaba ganhando esse cara que não faz nada ele possui apenas um talento ele é um vagabundo mas então ele consegue tudo feito veja o que o diabo faz olhe para a sua cultura o que ela está tentando te ensinar você não deve ser um cara trabalhador o cara trabalhador é ridicularizado ele tem alguma ética puritana ele é um idiota ele não pode realmente produzir ele trabalha duro ele nunca vence não é isso que diz as escrituras outra coisa trabalho árduo e diligência são virtudes grandemente honradas por Deus mas a preguiça é considerada um dispositivo perigoso e destrutivo vamos apenas olhar para alguns versículos das escrituras como eu disse pergunte a si mesmo você é um sábio ou você é um tolo provérbios 10 o que a junta no verão é filho sábio mas o que dorme na cega é filho que envergonha você é diligente provérbios 13 e 4 a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança mas a alma dos diligentes engorda ou prospera você segue perseguições vazias tais como esportes hobbies entretenimento provérbios 28 e 19 o que lavrar a sua terra virá fartar-se de pão mas o que segue ocioso se fartará de pobreza quantos ótimos personalidades do esporte na faculdade estão vivendo da previdência agora acabei de ver uma coisa na ESPN onde eles estavam falando sobre apenas desfilar todos esses caras que eram como super estrelas jogadores de futebol e agora eles estão falidos agora rapaz vamos olhar para isso biblicamente primeiro vou acertar um lado depois vou acertar o outro uma vez alguém perguntou a ele eles disseram você sabe que seu filho é muito atlético é muito grande você sabe como bom ele poderia ser se ele fosse praticar esportes ele respondeu por que ele é um grande cara ele pode ele pode se você quiser ele respondeu por que bem você sabe esportes produzem caráter então ele diz ok vamos pensar nisso logicamente esportes produzem caráter portanto aqueles que praticam esportes há mais tempo serão homens de maior caráter portanto encontraremos os homens de maior caráter na NBA e na NFL esse raciocínio não funciona não funciona agora deixa eu falar algo que todos nós conhecemos esportes e atletismo são deuses aqui no nosso país quero dizer é o império romano feito de novo eu não vou estou voltando no tempo acontece hoje em dia acontece hoje em dia agora isso significa que todos os esportes são ruins absolutamente não isso significa que é errado praticar esportes pode ser pode ser errado pregar se você não foi chamado para isso mas alguém que vê que Deus deu a eles um propósito e um lugar e praticando esportes alguém que gosta disso eu não vejo problema nisso a única questão é Deus não vai te colocar em uma situação em que isso faz com que você cresça e seja impiedoso se por causa do seu esporte você está em uma equipe ou algo que está causando grande turbulência e impiedade não significa que você precisa ir embora mas significa que você pode precisar de alguns conselhos sérios e definir as suas prioridades você precisa encontrar uma maneira que isso funcione porque é melhor se isolar dos esportes do que ter um corpo saudável e ir para o inferno lembra do que Jesus disse arranca seu olho corte sua mão porque seria melhor passar a vida sem eles do que ter um olho saudável e uma mão saudável no inferno rapazes eu posso dizer isso a vocês pessoas que tem sido uma benção para mim no atletismo que foram jovens piedosos e realmente mostraram a coragem deles mas rapaz veja não brinque com esse Deus Cristo tem que estar no centro e você tem que saber que ele me trouxe aqui com um propósito então se ele te colocou lá com um propósito procure caminhos para você usar o que Deus te deu como uma benção eu quero dizer eu odeio apontar para a mídia mas basta olhar para Eric Liddle é carruagem de fogo ok houve pessoas que lhe disseram para renunciar e não praticar esportes porque ele seria exaltado demais sim há um perigo nisso há um perigo nisso na pregação mas ele usou o que Deus deu a ele ele usou esse dom para ser uma benção que continua abençoando e olha se você pratica esportes olha é melhor fazer isso para a glória de Deus agora rapazes há uma diferença entre praticar esportes e alguém que apenas assiste esportes ok ok assistir esportes tudo bem ter seus times favoritos e todo esse tipo de coisa mas de novo na vida de tantas pessoas isso é um Deus e está errado isso vai acabar com o seu casamento de fato vai agora aqui está outra questão você ama o prazer provérbios 21, 17 necessidade padecerá o que ama os prazeres o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá vivemos em uma cultura do vamos comer e beber porque amanhã morreremos é tudo sobre o prazer na minha primeira aula de filosofia isso é incrível é lá em 1979 ok discutimos uma situação hipotética que era tão absurda para todos nós que nem queríamos fazer mas era necessário e esta era a situação qual é a ética se eles pudessem criar uma máquina que pudesse entretê-lo ou dar-lhe tanta alegria que você gostaria de ficar sentado naquela máquina 24 horas por dia e isso te daria prazer alegria entretenimento e tudo mais mas seu corpo iria se deteriorar até se tornar apenas uma gota de nada ok agora nós pensamos que isso é absurdo achamos que isso nunca vai acontecer mas já aconteceu você vê pessoas literalmente vivendo suas vidas em videogames apenas em busca de prazer apenas sonhando com todos os tipos de coisas e até mesmo a mídia pode ser muito muito perigosa deixa eu dar um exemplo não sei qual filme do Homem-Aranha foi mas era um filme do Homem-Aranha e ele estava balançando em uma corda ok e um rapaz que trabalhou com o John Green da Inglaterra trabalhou no nosso escritório agora ele está trabalhando pra nós na Inglaterra mas ele chamou lá e disse olha esse trailer eu acho que foi Homem-Aranha 2 mas talvez olha isso olha pra esse trailer era um trailer de 45 segundos e foi literalmente foi inacreditável foi maravilhoso quero dizer era simplesmente alucinante e por si só não havia nada de errado com isso ok quero deixar isso claro mas foram 45 segundos de humanos fazendo coisas que humanos não podem fazer é inacreditável quão rápido ele estava se movendo a música e todo esse material bombardeando e cenas e tudo mais e quando 45 segundos se passaram é como se você estivesse quase sem palavras e não pudesse respirar foi fantástico mas aqui está o problema não é real e você sabe o que acontece a realidade não é mais é bom o suficiente a realidade não é mais emocionante tantas pessoas vivem suas vidas inteiras em um mundo de fantasia o Homem-Aranha não existe Wolverine não tem essas coisas saindo dos seus dedos mas o que acontece é que quando a mídia e os videogames e tudo mais se tornam tão grandes na sua vida literalmente a realidade não é mais divertida este é o tipo de cultura para a qual nos mudamos você ama o prazer agora aqui está a questão o que você está guardando para o seu futuro e o futuro dos seus filhos provérbios 13 e 20 o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos mas a riqueza do pecador é depositada para o justo você sabe o que algumas garotas pedosas me disseram um tempo atrás elas disseram que sentiam que Deus as queria para se casar elas queriam se casar elas estavam orando por um marido e eu lhes disse bem eu estava em outra igreja e disse bem mas veja o que há muitos rapazes nessa igreja na casa dos 20 anos 25 anos e que amam o senhor leem a bíblia e essas coisas qual é o problema e elas disseram irmão Paul esses caras trabalham para economizar para o próximo xbox eles trabalham para colocar pneus novos nos seus carros como aros chamativos nenhum deles sequer concebe trabalhar para economizar para uma casa ou para preparar algo para a família ou alguma coisa do tipo eles são meninos eles se tiverem algum dinheiro em suas mãos vão jogar com seus amigos ou vão gastar para comprar como eu disse um novo videogame caras isso é verdade eu te encorajo agora não me importo o quanto você vai economizar comece a economizar agora mesmo que seja um dólar por semana comece a perceber isso você é um homem você disse que não é casado eu sei que você não é casado e você nunca será se você não mudar algumas coisas você entende comece a ter essa mentalidade deveríamos pensar dessa maneira desde quando tínhamos 14 anos mas como não fomos instruídos não pensamos dessa maneira nem mesmo aos 25 essas são coisas importantes para se pensar tem a ver com o discipulado outra pergunta você leva uma vida indisciplinada 2 Tessalonicenses 3 10 12 porque quando ainda estávamos convosco vos mandamos isto que se alguém não quiser trabalhar não coma também porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente não trabalhando antes fazendo coisas vãs a esses tais porém mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão deixa eu encorajar vocês a algo se você puder trabalhar duro continue seus estudos ok e reserve um tempo para crescer no Senhor você deveria estar trabalhando vocês deveriam estar trabalhando pessoal deixa eu compartilhar com vocês aqui você é jovem não será problema para você trabalhar 18 horas por dia os homens tem feito isso por toda a vida trabalhar 18 horas por dia trabalhando sozinhos você diz meus pais me sustentam bem diga a eles para pararem de te sustentar diga a eles que você vai ajudar em uma parte porque você conseguiu emprego é a pressão é o trabalho duro é o suor e as lágrimas que irão te transformar em um homem não é um caminho fácil de novo de novo você tem que entender isso olha alguns de vocês talvez tenham bolsas de estudo alguns de vocês podem estar fazendo isso e aquilo outro eu não quero colocar nenhum fardo em vocês mas o que eu não quero que vocês façam é apenas andar por aí pensando que a faculdade é um tempo de lazer e curtição vocês deveriam ser homens vocês estão sendo preparados para o futuro vocês estão trabalhando em um estado de cansaço para ser homem agora apenas mais alguns motivos para você trabalhar trabalhar basicamente provérbios 23, 4, 5 diz isso não te canses para enriqueceres dá de mão a tua própria sabedoria porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada porque certamente se fará as e voará ao céu como a águia pessoal se você quer ser rico você é um patético você é apenas patético se Deus te faz rico e ele usa a sua riqueza para alimentar o seu povo que está morrendo de fome em outros países para ajudá-los a sair da prisão coisas assim para enviar missionários louvado seja Deus mas se você quer ter coisas boas você vendeu a sua alma para essas coisas estamos vivendo em uma guerra estamos chegando provavelmente perto do colapso da nossa própria cultura nossa sociedade nosso país e você quer comprar coisas que estão na moda e que não consegue existe algo mais patético e banal do que isso honestamente se Deus te faz rico glória a Deus ele lhe deu esse presente adora a Deus mas é assim que eu vejo isso ou você é chamado para descer no poço ou segurar a corda para aqueles que descem ou você é chamado para ser um missionário e dar a sua vida nisso ou você deve enviar homens e ajudá-los a irem de qualquer maneira se você estiver segurando a corda vai haver cicatriz nas suas mãos bem Jesus fala sobre riqueza e fala alguma coisa sobre dinheiro provavelmente porque isso pode condenar uma pessoa ele não disse que é difícil para uma prostituta entrar no reino ele não disse que é difícil para um político corrupto entrar no reino ele diz que é difícil para um homem rico entrar no reino porque com a riqueza vem tudo que este mundo pode oferecer a você coisas que vão apodrecer todas elas vão apodrecer todas vão apodrecer grandes obras não são feitas por homens que são preocupados em conquistar riqueza batalhas não são vencidas por homens que querem usar roupas com babados é muito muito importante entender isso então não trabalhamos com motivos próprios mas para a glória de Deus o que quer que você faça faça o seu trabalho com todo o coração para o Senhor e não para os homens Colossians 3.23 e tudo quanto fizer desfazei eu de todo o coração como ao Senhor e não aos homens e também 1 Timóteo 5.8 mas se alguém não tem cuidado dos seus principalmente da sua família negou a fé é pior do que o infiel então é para a glória de Deus que trabalhamos e é para sustentar nossa família mas não para fornecer às nossas famílias coisas que elas não precisam acabei de ouvir falar de uma cantora famosa que está grávida presta a dar a luz a um bebê e ela está falando sobre como vai dar o primeiro presente vai ser um iPod caríssimo ou algo do tipo você sabe o que aquele bebê pode se tornar? um monstro nós não queremos isso tentamos incutir naqueles ao nosso redor uma virtude que será eterna agora rapazes a minha intenção é é sacudir vocês mexer com vocês falei muitas coisas as coisas que disse são verdade mas o que vocês vão ter que fazer requer muita sabedoria se trata de descobrir como isso funciona na sua vida vocês não querem viver fora da vontade de Deus de forma alguma mas vocês não podem negar o processo do discipulado mas você tem um contexto diferente cada um de vocês tem que descobrir como resolver isso também não pegue as coisas que são boas e as elimine de sua vida apenas não permita que ela se torne idolatria e tropeça em sua vida ok agora não sei o que farei amanhã de manhã há algo sobre que posso dar princípios de namoro e coisas como preparação para o namoro há também uma sessão inteira aqui sobre uma mulher de Deus e você diz bem o que eu preciso saber sobre uma mulher de Deus alguns de vocês já leram provérbios 31 sobre a mulher virtuosa adivinhe aquilo não foi escrito para uma mulher a maioria das pessoas não consegue perceber que foi escrito por um filho rapaz deixa eu dizer uma coisa eu não seria nada acho humanamente falando sem a esposa que Deus me deu ele me deu a pessoa exata que eu realmente precisava e eu realmente eu quero te dizer uma coisa sua esposa vai te construir ou ela vai te destruir ela pode fazer você se tornar algo que você nunca poderia ser sem ela ela pode destruir você e algumas coisas sobre as quais podemos falar deixa eu apenas compartilhar com vocês essas coisas bem rápido uma se aquela mulher não respeitar a autoridade do pai dela ela não respeitará a sua autoridade como marido dois a beleza é uma maravilha mas a sensualidade foge dela como se a menina tivesse lepra uma menina que se veste com sensualidade para que os outros possam vê-la foge dela como uma praga você foge dela como uma praga porque se você acha que a sensualidade vai parar quando ela se casar com você sensualidade é uma das coisas mais mortais que um homem pode enfrentar uma garota que não se esconde dos homens não vai se esconder dos homens depois que ela se casar com você beleza é uma coisa absolutamente maravilhosa eu me casei com uma mulher linda linda agora você quer casar com uma garota que se preserva de quem está perseguindo que é pura agora claro que ela pode ter um passado que é muito escuro porque naquela época ela não conhecia Cristo ok mas Deus pode pegar uma garota que tinha um passado muito sombrio e transformar ela em uma pessoa linda não estou falando porque você só pode se casar com a cinderela ok porque todos nós temos um passado sombrio mas pense sobre isso e seja seja cuidadoso mas pense sobre isso como minha esposa como minha esposa diz não se faça de bobo comigo vocês sabem exatamente do que eu estou falando você não pode definir sensualidade mas quando você a vê você sabe disso eu sei de uma senhora que era amiga minha amiga da minha esposa e literalmente ela parece uma super modelo eu não estou brincando com vocês se ela entrasse por aquela porta ali agora todos vocês se virariam e olhariam e pensariam na mesma hora é isso que vocês pensariam uau ela é linda muito elegante ela se move como uma poesia uma bela dama é o que você pensaria mas você também sabe que há garotas que poderiam passar por aquela porta que não seriam nem a metade fisicamente bonitas quanto ela e no momento em que você voltasse os seus olhos para elas você teria que se virar se você for um homem um jovem de Deus porque você sabe que o que está surgindo não é beleza mas é sensualidade e isso é mortalmente imortal e vai causar estragos na sua vida você também tem que pensar a respeito disso essa garota com quem você vai se casar vai ser a mãe dos seus filhos vai ser a mãe da sua filha ok e digo uma coisa para vocês eu desejo que vocês anseiem procurar uma mulher simples e pura busque isso em uma mulher isso é parte do que a liderança é olha você pode conhecer uma garota um dia e pode ser a garota que Deus quer que você se case mas não significa que no momento que você a conhece você deva se casar com ela e talvez ela seja a pessoa errada ok mas conforme você fala coisas desse tipo você começa a dizer veja eu eu realmente me importo com você mas essas são coisas que não me agradam como homem eu desejo o que Deus deseja a beleza interior perseguir a inocência e a simplicidade ok talvez tenhamos a chance de falar sobre isso amanhã vamos orar então vocês podem matar um ao outro no jogo de queimada o cara que me assusta é aquele que só chuta as coisas onde ele está onde você chuta para ajudar seu time de futebol ou você apenas está fora de si as bolas que ele chuta voam 300 quilômetros por hora é isso eu não sei no que você tem talento mas você é talentoso nisso eu não posso negar ok vamos vamos orar pai obrigado por este grupo de jovens eu oro senhor para que o senhor faça eles tomar essas coisas e que o senhor os abençoe abençoe a vida deles para que eles tenham uma vida frutífera e abundante que eles sejam uma benção senhor todos os dias da vida deles sejam como uma árvore plantada junto aos ribeiros que dá os seus frutos em sua estação em suas folhas nunca murcharão e que em tudo o que eles fazem prospere de acordo com a tua vontade pai ajude eles abençoe eles proteja eles dos homens maus e das mulheres más em nome de jesus amém amém amém